Ah, faz favor. Oi, Sr. Belitário. Ajuda. Ajuda. Eu vim aqui pra te pedir desculpas. Olha, eu fiquei sabendo de tudo só hoje à tarde. E o bilhete que a sua avó deixou embaixo da porta, ele... Bom, enfim, ele desapareceu. Eu só achei agora. Tudo bem, já passou. Não, passou. Passou, passou mesmo. Nada mais tem importância. Tudo ficou pra trás. Viu? Os meus problemas pessoais, as minhas dúvidas, tudo isso. Nada vai impedir da gente ser feliz. Nada. Você... Você vai ser a minha mulher. Que eu vim aqui pra pedir a sua mão em casamento. Você aceita? Mas você ainda é casada, dona essa. Você quer casar comigo? Claro que eu quero. Claro que eu aceito. Eu já tô indo, tá, amor? Vamos junto, paixão. Terminando de fechar o caixa. Vai dormir lá em casa, não vai? É que eu tô estourando de dor de cabeça. Eu preferia ir pra minha casa hoje. Mas a gente se fala antes de dormir. Jona, me conta o que você tem. Pode até ser dor de cabeça, mas se for não é à toa. Tá acontecendo alguma coisa. É nada. Não tá acontecendo nada, não. Eu só não tô me sentindo bem mesmo. Eu acho que é a gripe chegando. Com licença, senhor Castro. Fui dar uma olhada no estoque. Nós só temos mais uma garrafa daquela cachaça mineira. Mas chegaram duas caixas essa semana. Será que colocaram no lugar errado? Espera só um pouquinho, meu amor. Vamos resolver isso. Cinco mil pra eu parar de sentir saudade. Senão o careca vai empacotar bonito, hein? Se tu abrir essa boquinha aí, carnuda, pra me dedurar pra ele ou pros cana, você vai junto. Tá? Tchau.